E aí família, beleza? Como é que vocês estão? Vamos reagir aqui agora, mano. É o cool, então... É o cool, não tô zoando. É cool mesmo. Então já deixa o likezão e se inscreve. É nóis, oito minutos de highlights, hein? Caralho. É nóis, família. Se inscreve e se deixa o like. Se inscreve e deixa o like pra mais ter vídeo, pra ter mais reacts, pra ter mais vídeos que vocês quiserem, live. É nóis e vamos começar essa bagaça logo. Eu tô com essa sua SGzinha, pá. Já foi um. Tô com delay mental aqui. Eita. Como é que eu mexo no microfone aqui? Música da hora tá top, tá top. Pegou no ar. Menino ficou em desespero. Foi um. Nem veio de onde foi. Também já foi embora. Que isso, mano. Esse cara com os clutch dele. Hk da horinha. Agora esse hk. Foi no esmoque. O Senna. Já vai. Senna. Como é que eu tô surdo, véi? Realmente tô surdo aqui. Ah, os caras não trocam com o Cole, não. Não troca, véi. Vai, ganha esse clutch aí, meu amigo. É, vamos ver. Nossa. O cara teve nem chance. Coitado. Esse pixel da hora. Mano. Que isso, véi. E na smoke. Toco levou um ali. Já foi. Já foi. Mano, o cara ele matou de pistola. Dois, véi. Caralho. Eu consegui levar quatro, véi. Mano. O moleque é demais, véi. Tá maluco. Imagina o cara pegar só em pé de pro, mano. Nossa, minha visão tá horrível aqui, galera. Tô chegando mal. Cê louco, mano. O spray dele é muito bom, cê louco. Caralho, o barulho. Como é que ele sabia, mano? Ah, não dá, não dá, mano. O Cole não troca. Uhum, uhum. A música mudou. Quem quiser ir no canal dele, mano. Só ir lá, mano. O moleque joga pra caralho. Eu consegui matar os caras de pistola. Os caras de Vector. Cê louco. Tá, vamo lá. Ele vai matar, é claro, né? O Cole, porra. Que é outra? Quero ver que é outra, hein? Nossa. O personagem admira dele é bom. Pô... Aí os caras ganharam. 4K é insano, cê louco. Kickscope. Kickscope. Na smoke. É, na smoke. Tá maluco. Eu jogo muito, rapaz. Tem nem muito o que falar, mano. Nossa, pegou no pé do cara e outro kickscope, mano. Maluco. O cara tá muito bom. Foi dois cut. O cara tá muito bom. Essa linha vai de vez, pô. Opa. Conseguiu levar. Maluco. Queria jogar assim, mano. Tava bom já. Cê louco. Smoke. Da hora. Smoke. Tava bom que ir pra atrapalhar os CT. Vixi. O maniz virou Pokémon ali. Não, eu espirrar aqui e segurei, mano. Vai, galera. Já bebam água aí, mano. Tem que beber água. Não sei quando eu vou postar esse vídeo aqui não, cê louco. Tem a gente ruim aí, família. Então, foi mal eu não tô postando vídeo nem live. Tá foda. Bora ver o que ele vai fazer agora. Nossa. Olha esse aqui. Ô, mano. Olha esse kick, véi. Ah, se ele acertasse. Mão, amigo. Nossa, o cara é bom demais. Cê é louco, mano. Por isso que os caras pediu pra reagir a ele. Mostra, tem uma travada aqui. Padrão. Mano, o recorde dele é muito bom, velho. Por isso que é da ICA, essa porra. Um campzinho. Toma. Tchau. Levou o Henrico ali. Opa. Nem teve chance, cê é louco. Música do Dagal, mano. Música da hora. Tá, vamos lá. Galera, se você gostou do vídeo aí, mano. Já deixa o likezão. Se inscreve a nós, hein. Comenta aí que tipo de vídeo vocês querem, velho. Poxa, o que que tá fazendo, velho? Porra, velho. Não falou nada. Mó. Nossa senhora, velho. Gostei dessa tela aí, mano. Botou a visão dele e a visão do campeonato. Os vídeos dele é da hora de assistir, mano. Satisfação. Olha o Cole. Cê é louco, mano. Dá mó emoção, tá ligado? Mas é isso, família. Muito obrigado que assistiu o vídeo aí, mano. Não tem nada ainda, não. Nossa, dá uma escupirou a tela. Está por aí de free fire. Mentira, crítica, ó. Quer outra? Tchau, tchau. Nossa, meu amigo. Esse aí é o vídeo, mano. É nóis, tamo junto. Falou, galera. Beijos, amo vocês.